Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos estamos aqui no second year do nosso querido Broccoli's Fruits Porque meu amigo, hoje eu vou passar uma dica pra vocês de como vocês uparem aqui para o nível máximo aqui no Blocks Fruits Eu sei que eu já fiz um vídeo mais ou menos que assim mano, só que foi meio que pra iniciante, tá ligado? Foi meio que como você upar ali meio que no primeiro mundo, tá ligado? Aqui, esse vídeo daqui vai ser do segundo mundo em diante, meu doutor Ou seja, vamos pegar aí do nível 700 até o nível 2100, né? Que é o máximo por enquanto aqui no Blocks Fruits Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, provavelmente já tenha novas ilhas aí, um novo nível a mais Mas esse vídeo vai servir pra todo mundo aí, né? Que quiser pegar aí o nível máximo aqui no Blocks Fruits, independentemente, né? Se o nível máximo ainda é 2100 ou é 2500 ou é 2000, sei lá quanto, né? Mas eu não sei quanto você vai estar vendo esse vídeo daqui, meu doutor Mas enfim, né? Assim que você vem aqui pro segundo mundo, mano Você já começa aqui nesse meio que porto, vamos dizer assim, tá ligado? Mas antes, mano, eu passar as dicas, meu doutor, já deixa aquele likezão, tá ligado? Se inscreve no canal e também entra no nosso servidor do Discord que vai estar aí na descrição, fechou? Fechou tudo isso? Belezinha? Tranquilão? Beleza então, né? Agora sim, meu doutor Primeiramente, mano, como eu tava falando pra vocês É assim que vocês vêm pro segundo dia, né? Que é o segundo mundo aqui Basicamente, mano, o que é que você tem que fazer, meu doutor? Provavelmente, mano, você já tá com uma fruta boa Se você não tá com uma fruta boa O que você tem que fazer é isso, mano Simplesmente, pega uma fruta boa, tá ligado? Mano, a preferência, tá ligado? Mano, tu já passou lá no primeiro mundo Com certeza, tu deve estar com pelo menos uma logia Seguindo as dicas que eu já passei, tá ligado? Ou mesmo que tu não tenha seguido as dicas que eu passei Com certeza, tu tá ou com uma logia ou com uma buda, mano Se você tiver com uma fruta logia, mano Eu espero muito que você esteja com uma fruta logia boa também, tá ligado? Acho que pro segundo mundo aqui, mano Uma fruta logia que seria boa, sim, tá ligado? Seria aqui, eu acho que a light e a magma só, hein, mano Porque de resto, cara, eu acho que não serviria tanto assim Pra tá upando aqui no segundo mundo, não, tá ligado? Tipo, a light e a magma aqui seriam as frutas mais fáceis Pra tá upando aqui no segundo mundo Mas aí também tem a dark, tem a ice e tudo mais, né? Mas aí você que decide, né, meu doutor? Eu recomendaria que você usasse uma fruta do buda Porque, mano, quando você chega aqui no segundo mundo, mano Uma fruta que você vai meio que... Vamos supor que upar com facilidade assim é a buda, mano Você vai conseguir pegar nível máximo muito mais rápido Se você estiver com a buda Do que se você estiver, sei lá, com a light ou com a magma, tá ligado? Porque pra quem não sabe, a fruta do buda Quando você ativa ela, né, com a transformação Ela te dá aí 40% a menos de dano Vamos supor, tipo O NPC aqui dá, sei lá, 100 de dano, tá ligado? Ao invés dele dar 100 de dano Ele vai dar aí 60 de dano, tá ligado? Então a buda reduz aí, né, 40% de dano E principalmente se ela for despertada, mano Que ela vai reduzir aí 50% de dano, tá ligado? Pelo menos é o que eu sei, hein? E foi meio que o método que eu utilizei aqui Pra estar upando pro nível máximo aqui no Bloxfruits, tá ligado? Eu peguei uma fruta do buda Na verdade eu encontrei, sei lá, umas 3 a 4 frutas do buda, tá ligado? Aí eu peguei a fruta do buda Comi e consegui upar aqui pro nível máximo, tá ligado? E não se preocupe, mano É só você usar aqui a transformaçãozinha, cara E você consegue estar batendo aqui Tranquilão em todos os NPCs E você quase não recebe dano, tá ligado? Provavelmente quando você chegar aqui também Você já vai estar aqui com um bom status aqui, né? Em defesa, em melee Então você vai conseguir upar aí muito rápido Se você tiver uma fruta da buda, né, mano? Mas caso você não tenha uma fruta da buda Não tenha uma oportunidade de pegar a fruta do buda, mano Eu recomendo aí as logias que eu falei, né? Uma light ou uma magma Que vai estar ajudando você a upar bastante rápido Outra dica que eu tenho pra passar aqui pra vocês, mano É evitem NPCs que usem hack do armamento, tá ligado, mano? Evitem NPCs que usam hack do armamento Se você tiver de logia Se você tiver de buda, mano Tanto faz O cara pode usar o hack do que for, tá ligado? Que, mano, não faz tanto efeito, tá ligado? Não faz tanto efeito Quando você tá com a fruta do buda, mano Ela dá uma resistência absurda, tá ligado? Então se você tiver de logia aí Tentem evitar aí NPCs que usem aí, né O hack do armamento, mano Porque se você tiver de logia, né Você não vai estar conseguindo aí Impedir, né Que os usuários de hack do armamento, né Batam em você, mano Então o seu efeito logia Vai ser meio que inútil, tá ligado? Além disso, mano Aqui no segundo mundo também A gente começa a enfrentar meio que NPCs Que possuem frutas, tá ligado? Você começa a enfrentar NPCs aqui Que possuem poderes de frutas, mano Então evitem esses NPCs também, tá ligado, mano? Evitem os NPCs que usam hack do armamento E evitem os NPCs aí que usam poderes de fruta, tá ligado, mano? Mas se você tiver de buda Como eu falei, mano Mano, só vai, só vai Buda é a melhor fruta pra upar, tá ligado? Buda é a melhor fruta pra upar Pra farm, assim, tá ligado? Pra upar, mano Então, se você tiver de buda, mano Esses carinhas daqui, se eu não me engano São eles que possuem aqui Os poderes de fruta Deixa eu tá... Ó, realmente São eles que possuem os poderes de fruta Vocês estão vendo isso aqui, mano? O cara tá simplesmente com smoke Eu não consigo dar nenhum dano Nesse carinha daqui, tá ligado? Se eu tivesse de logia aqui, mano Não ia adiantar nada, tá ligado? Não ia adiantar nada Porque, se eu não me engano Fruta não ia adiantar nada, tá ligado? Porque fruta consegue dar dano em fruta Então, mesmo que eu tivesse aqui com uma logia Eu tomaria dano desses NPCs Então, mano Já cansei de falar Eu recomendo pra vocês, mano Pega uma buda Mas se você não tiver, mano Aí vai ser um pouquinho complicado De você upar aqui, mano Eu recomendo que você tenha aí O seu hack da observação, né, mano? Eu recomendo que você use bastante O hack da observação E o hack da armamento também Pra tá dando dano nesses NPCs daqui, tá ligado? Outra coisa que eu recomendo bastante Pra vocês fazerem, mano É sempre ficar Nos primeiros NPCs das quests, tá ligado? Eu até peguei a questzinha do primeiro NPC ali Só pra dar demonstrando, mano Mas, enfim Sempre fiquem nas primeiras quests Porque as primeiras quests São as mais fáceis E você acaba meio que upando mais rápido, tá ligado? E não tem tanta diferença assim de XP Ó A primeira quest aqui custa 7 milhões e 500 mil XP, né? Que a gente vai ganhar Só que a segunda quest aqui Custa aí 8 milhões e 250 mil XP Então é aí 750 mil de XP a mais apenas, tá ligado? Então não faz tanta diferença assim, mano Então é melhor você ficar aqui na primeira quest Porque além dos NPCs da primeira quest São mais fracos, mano Geralmente Eles não usam hack do armamento E nem poder de fruta Como aqui, ó Essa daqui É a primeira questzinha Dessa areazinha que a gente tá vendo aqui, ó Primeira quest Ele não tem poder de fruta Não tem nada Só usa um espadinho aqui mesmo Só que os outros NPCs Que nunca são da segunda quest aqui Que é o que a gente tá enfrentando ali, mano Ele já possui poder de fruta, tá ligado? Então atrapalha bastante E a gente não vai estar ganhando Tanto XP assim a mais, tá ligado? Então eu recomendo sempre Vocês fiquem aí também Nas primeiras quests dos NPCs Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem, mano Se vocês estiverem de logia É atrair muito os NPCs, tá ligado? Utilizar aí Alguma gun Pra poder tá atraindo aí os NPCs Você pode usar a sua fruta também Pra tá atraindo os NPCs Mas o que eu acho melhor Mas se você tiver de logia É atrair os NPCs aqui com a gun, tá ligado? Se você tiver de Buda, mano É só você usar o Buda realmente aí, né? Tipo assim, mano Eu vou aqui transformar no Buda Aí vamos supor Bate nesse NPC Bate nesse NPC E bate nesse outro NPC Os três vão ficar aqui no meio, mano E eu vou matar os três Tipo, de uma vez, tá ligado? Um hit que eu vou dar em um Vai pegar nos três Então é bem mais rápido Pra tá upando assim, tá ligado? Você junta aí Três a quatro NPCs E derrota todos de uma vez Que você vai tá conseguindo aí upar Bem mais rápido, tá ligado? Outra dica que eu tenho pra vocês, mano É simplesmente, tá ligado? Quando você vê um Sia Beast spawnado, mano Vai derrotar o Sia, tá ligado? Ou vai pelo menos tentar derrotar o Sia Porque o Sia Ele dá bastante esperto, tá ligado? Ele dá bastante experiência E além de experiência Você pode tá ganhando aí Alguns acessórios do Sia também Ou até mesmo O Fist of Darkness Que serve pra invocar aí O Barba Negra Aí a outra dica é literalmente, mano Derrota aí o Barba Negra, tá ligado? Derrota o Barba Negra Que você consegue tá aí Upando muitos níveis, tá ligado? Além de você upar níveis Você ainda consegue ganhar aí Vários fragmentos, mano Então Eu recomendo bastante aí Que vocês derrotem Todos os bosses que aparecerem aqui, tá ligado? Eu recomendo aí o Barba Negra O Sia Beast Que vocês também façam a Raid do Lau Porque a Raid do Lau, mano Você consegue aí Tá ganhando bastantes níveis Derrotando aí o Lau, tá ligado? Você consegue upar Muitos níveis derrotando aí o Lau, mano Se eu não me engano lá Você upa de 3 a 5 níveis Só de derrotar ele, tá ligado? O Barba Negra Também é a mesma coisa E no Sia Eu não tenho certeza, mano Mas vocês devem upar aí Pelo menos uns 2 níveis, tá ligado? Enfim Quando aparecer alguma dessas oportunidades Pra vocês Como Sia Beast O Barba Negra E também fragmentos aí Suficientes pra você fazer A Raid do Lau, mano Você vai lá E faz tudo isso, tá ligado? Que você vai tá upando bastante também, mano Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês aqui Meus doutores É simplesmente, mano Não percam tempo em Raids, tá ligado? Em Raids normais Vamos se dizer assim, tá ligado? Porque, mano Nas Raids normais Vocês não vão tá upando tanto assim, tá ligado? Vocês não vão upar quase nada, mano Você vai upar ali No máximo um nível E tipo, você vai gastar 10 minutos Pra upar só um nível, tá ligado, mano? E você só vai ganhar fragmento, tá ligado? Então, se você quer upar muito rápido Aqui no Blocks Fritz, mano O que eu recomendo você fazer É simplesmente ignorar essas Raidsinhas, tá ligado? Você faz as Raidsinhas O suficiente apenas para despertar a sua fruta, mano Você pega aí a sua Ice Ou sua Dark Sua Magma Ou sua Buda E desperta ela, mano Depois que você despertou a fruta, mano Não faz mais Raids E vai lá upar, tá ligado? Porque é o que eu recomendo, mano Se você quiser upar bem rápido aí mesmo E alcançar todos os jogadores Que tão aí no nível máximo do jogo, tá ligado, mano? Porque se vocês virem aqui, mano Ficarem fazendo Raids direto Toda vez que alguém mandar uma mensagem Perguntando se quer ir Raids, mano Vocês não vão tá conseguindo upar tanto assim, tá ligado? Vocês vão meio que tá perdendo tempo na Raids Então vamos supor que você já tá aí com a sua fruta despertada E já tá com o estilo de luta ali do Dragon Clown, né? Que custa ali um pouquinho É Dragon Brave, na real Nunca lembro o nome desse estilo de luta Enfim O estilo de luta do sábado, né? Vamos supor que você já tá aí com a fruta despertada E o estilo de luta do sábado E também já comprou o barcozinho Que tem pra comprar lá Com os fragmentos Mano Não faz mais Raids, tá ligado? Porque não vai compensar Você já tem todas as paradas que dá pra comprar aqui Com fragmentos No Second Sea, mano A não ser que você queira juntar fragmentos aí Pra chegar no terceiro mundo Mas é o que eu recomendo, mano E depois que vocês pegaram todas essas coisas que eu falei aqui Nessas três coisas Eu recomendo que vocês simplesmente, mano Parem de fazer Raids, tá ligado? E vão focar em upar, né? Enquanto você pegar o nível máximo, mano Você vai ter todo o tempo no mundo Pra poder ter fazendo essas Raidszinhas E elas até vão ficar mais fáceis, tá ligado? E a outra dica que eu já falei pra vocês, mano É de despertar a sua fruta, tá ligado? Assim que você chegar aqui no Segundo Mundo, mano Você sempre fica atento no chat Pra ver se alguém manda mensagem, tá ligado? Tipo, perguntando se... Se alguém vai Raids de tal coisa, tá ligado? Eu recomendo vocês sempre irem nas Raids das suas frutas Pra poder despertar elas, tá ligado? A não ser que você não tenha fragmentos suficientes Aí você faz outros Raidszinhas mais fáceis Mas se você tiver os fragmentos suficientes Sempre vão aí nas suas Raids, tá ligado? Tipo, tô com a fruta da Flame Eu vou fazer aqui uma Raid da Flame, no caso, né? Eu faria uma Raid da Flame, mano E não, sei lá, tô com a fruta da Flame Tô com 15 mil fragmentos Mas eu quero fazer uma Raid da Ice Tipo, não vai compensar, tá ligado? E as frutas despertadas aqui, mano São muito boas pra upar, tá ligado? Principalmente a Buda, mano A Buda normal, ela reduz 40% do dano dos NPC, mano E a Buda despertada, ela reduz 50%, tá ligado? Então, é uma variação aí, né, mano? É um valorzinho aí a mais E querendo ou não, mano Desses 40, 50% de diferença, tá ligado, mano? Nem parece que é 10% de diferença, tá ligado? Porque é gigantesca a diferença, mano Eu mesmo tava usando aqui a Buda normal Depois que eu despertei ela, mano Sinto uma diferença enorme, tá ligado? Então eu recomendo aí você despertar em suas frutas também Pra poder estar upando cada vez mais rápido, mano Enfim, eu acho que é isso, mano Eu acho que é isso que você tem que fazer aqui Pra poder estar upando rápido aqui no Blocks Freeze Inclusive, foi o que eu fiz aí pra estar upando rápido, mano Na verdade, eu perdi um pouquinho de tempo em raid Eu deveria ter pegado aqui, né, nível máximo bem mais rápido, mano Mas eu acabei fazendo um monte de raid aí Que eu achava da horinha, mano Mas eu vi que depois que eu pego os fragmentos, tá ligado? Depois que eu desperto minha fruta, mano Não compensa mais estar fazendo raid Porque eu meio que vou perder tempo, tá ligado? E vou ficar, sei lá, com 20 mil fragmentos Mas eu não vou ter com o que gastar, tá ligado? Então eu posso investir esse tempo em upar mais rápido Pra quando eu pegar nível máximo Eu poder fazer quantas raids eu quiser, tá ligado? Então já vou estar bem fortão E vou conseguir solar todas as raids Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas, tá ligado? Espero que funcione aí com vocês Se alguém tem alguma dica a mais aí pra acrescentar, mano Deixa aí nos comentários, tá ligado? E é isso daí, meu doutor Deixa o like aí Inscreve no canal Não esquece de entrar lá no nosso servidor do Discord Tá aí na descrição também E é isso daí, meu doutor Recapitulando aqui as dicas, mano Tem uma fruta Buda essencial, tá ligado? Se você tiver a oportunidade, pega uma fruta Buda Tem uma fruta Logia aí também Ter frutas despertadas, né? Despertar a fruta Buda ou Logia, tanto faz Ficar nos primeiros NPC, mano Atrair todos os NPCs também Pra você derrotar todos de uma vez Evitar aí, né? NPCs que possuam poderes de fruta, né? E também de hack do armamento E sempre que você tiver a oportunidade, mano Derrota o Cie Beast, o Barba Negra e o Lau, mano E também não perde muito tempo fazendo raid, tá ligado? E sempre que você for fazer raid, mano Pra ser bem mais fácil, tá ligado? Você vem aqui no chat e pergunta Se alguém aqui, né? Se alguém aqui sola raid da sua fruta Ou se alguém quer ir raid da sua fruta, tá ligado? Você vai conseguir aí sola raid Derrotar a raid aqui, né? Terminar a raid bem mais rápido, tá ligado? Ah, e lembrando, essas dicas que eu passei pra vocês, mano Funcionam aqui do segundo mundo em diante, tá ligado? Ou seja, todas essas dicas vão estar funcionando também Lá no terceiro mundo No caso do Barba Negra, lá não tem, tá ligado? Então você pode estar derrotando aí o Hippie Indra E o Soul Ripper, né, mano? Que é aquele boss lá que dropa a foice E o Hippie Indra que dropa aí alguns itenzinhos também, meu doutor Então é isso daí, meu doutor Até a próxima Valeu Falows Yeah Oi E aí E aí